Uma organização não governamental chamada de voluntários odontólogos promove uma triagem em todo o Brasil para tratar problemas dentários de crianças. Nas escolas em Cuiabá, uma delas no bairro Alto da Glória foi escolhida para receber o projeto Dentistas do Bem. A escola professora Gracil de Esmero Dantas tem 600 alunos. A maioria é carente. A unidade de ensino fica no Alto da Glória, um bairro da periferia da Grande Morada da Serra. Os alunos estavam ansiosos para receber o projeto que ocorre simultaneamente em 270 municípios brasileiros e é promovido por uma ONG de dentistas voluntários, a Turma do Bem. A gente fica muito feliz de ser uma escola que foi escolhida para ter esse projeto, para que desenvolva esse projeto aqui. Porque é um projeto social, tem um cunho social muito importante porque as crianças são muito carentes financeiramente. Poucas têm condições de ir a um consultório odontológico. E também é um projeto pedagógico que acaba tendo uma orientação de tratamento bucal, de higienização. Então é um importante projeto. A gente fica muito feliz e muito agradecido. Em Mato Grosso, são 250 dentistas voluntários. Em Cuiabá, são 120. Os alunos preencheram uma ficha e passaram por uma consulta rápida com um dos voluntários da Turma do Bem, o odontólogo Fernando Martins, que coordena a ONG na capital. A maioria das crianças na escola reclamava de dor de dente e apresentava cáries, problemas que provocam falta nas aulas e afetam o desenvolvimento das crianças. Infelizmente, já estão bastante debilitadas, sentem muitas dores, as queixas de dores são grandes. E de todas as escolas de Cuiabá, que a gente vem fazendo essas triagens há alguns anos, essa chamou bastante atenção, infelizmente. Esse aluno de 12 anos nunca havia se consultado com um dentista. Ele foi o primeiro da fila, estava ansioso para a consulta. Com dor de dente e muitas cáries, um paciente que será acolhido pelos odontólogos da Turma do Bem. Ele tem vários dentes cariados, que precisam ser tratados canais, algumas raízes, alguns restinhos de dente que ainda não foram extraídos, que precisam ser extraídos. E isso para ele traz um desconforto enorme, porque ele não consegue comer direito, não consegue se relacionar direito e está com dor. A gente está aqui diante de uma criança que, nesse momento, está com dor. Você já tinha ido ao dentista alguma vez? Não. Não? Nunca fui. Só hoje mesmo. 50 crianças e adolescentes dessa escola devem receber o atendimento da Turma do Bem.